A gente foi passar o feriado de Natal em um passo fundo na cidade dos parentes da Elisbete e a gente comeu no café colonial Stac, que fica no meio do caminho mas pintou uns negócios que me tiraram o apetite Choveu quase toda a viagem, mas a gente descobriu uns negócios muito legais tipo esse lugar bizarro com vários Jesus Cristo feitos de garrafa pet fica tudo se mexendo e rangendo e aí tem esse anjo que, não sei se tá mais pra demônio ou anjo mas o mais legal é o Jesus Cristo que fica na tendinha provavelmente acho que ele faz X ali mas um pouco pra frente a gente descobriu outro pessoal que faz umas esculturas muito loucas tem esse bebê gigante vampiro milhões de esculturas muito loucas e pelo visto o pessoal que faz esculturas em beira de estrada tem uma tendência a vacalhar com a imagem de Jesus Cristo agora essa vaca dando um pinote aí matou a pau e dele estrada então limpe do aquário mergulhar fazer bambulha de amor pra te encontrar é encantado passar a noite em claro dentro de ti pornografia lá chegando em Passo Fundo a gente foi conhecer os três grandes pontos turísticos de lá que é a estátua do Teixeirinha, o parque da Gary e o X do Boca bom esse é o X do Boca eu vou deixar pros Passo Fundo esse comentário aqui em baixo a gente foi com uma família da Lisbeth e a Luna fez muita zoeira no outro dia eu fui conhecer uns amigos da Lisbeth ele era muito legal, tomou um cafezinho preto depois do almoço a Luna fez muita zoeira e aprendeu a mexer no celular repara que o amigo da Lisbeth segurou o dedinho dela pra mostrar como é que funciona na tela aí ela experimentou um pouco sozinha e depois ela fez com o dedo dele que eu acho que ela entendeu que era assim o jeito certo de fazer no outro dia a gente fez uma borrada e esqueceu que era manhã de Natal e não ia ter onde comer mas tinha um MPM aberto e eu pedi esse sanduíche de salame com queijo que incrivelmente foi embalado no início de novembro e vale até fevereiro como é que pode isso? a gente não tinha moeda pra passar na máquina de café e eu tomei todinho esse foi o café da manhã de Natal a gente saiu dali e a Lisbeth foi mostrar o Parque da Gare que é bem legal é tipo o gazon que estou fazendo novo aqui em Porto Alegre a Luna andou de escorrega, achou muito divertido depois veio a prima da Lisbeth com o filho dela e a gente curtiu uma graminha na sombra a Luna comeu 30 mil folhas de árvores que ela foi achando no chão e foi bem legal o Parque da Gare a gente deu carona pra Karine, amiga da Lisbeth, de volta pra Porto Alegre e a gente voltou pela Serra que tem uma paisagem bem mais bonita e a gente descobriu esse lugar chamado Belvedere que é um restaurante tipo no meio das colinas assim e dá pra ver o rio passando embaixo e é muito sinistro que esse negócio fica super suspenso no ar e quando tu caminha balança mas não tem cara de que vai cair e eles tem um monte de comida legal tipo pastel de copa, frito na hora torrada de salame colonial com pão colonial isso é uma das coisas legais de viajar sem pressa então eu parando no caminho descobrindo um monte de lugar legal que geralmente tu só passa rapidão vale muito a pena parar no Belvedere lá em Veranópolis e curtir a vista e comer com tranquilidade lá na saída a gente passou por uma pontezinha muito legal ali mas a gente já não tinha bateria no celular pra fazer vídeo e eu improvisei com esses takes do Google Maps o carrinho velho deu uma estragada na viagem e eu fui levando mecânicos e aí eu descobri que ali na Paris Subordes onde é o mecânico tem um cafezinho bom e um risolhos feito na hora ali, coisa boa segue o Justo no Instagram que eu fico postando lá as novidades porque sempre tem coisa nova lá, todo dia a gente inventa alguma coisa agora tá rolando um pudim de cumaru e seguido tem focate mas os sabores delas variam então se tu quer descobrir é só no Instagram mesmo e a gente terminou a semana tomando um chopizão no Justo, bem gelado tão dizendo por aí que é o chopp mais barato da cidade agora a gente tá se vendo ano que vem né boas festas pra vocês